Olá pessoal, tudo bem? Então, você que é novo aqui no Aweb, eu vou mostrar pra você como você deve fazer pra instalar o Aweb no seu computador e notebook. Você vai entrar no site oficial do Aweb, com o teu nome de usuário e senha. Vai colocar o seu nome de usuário e senha no Google, né? No caso aqui no Aweb. Pronto, vai aparecer pra você, quando você acessar o seu perfil no seu notebook e computador, o questionário Paul Fischer e a Pianute. Você deve adicionar a extensão do SmartWeb no Google. Aqui tem pesquisa, inquéritos, ofertas pra você. Então, vamos lá fazer o download. Você vai clicar aqui no perfil. Em seguida, você vem no suporte. Suporte. Clicou aí. Em seguida, você vai descarregar. Fazer o download, tanto faz. Descarregar, download, baixar. Clica aí. Vai clicar em salvar. Vai clicar aqui no Aweb. Vai clicar aqui em instalar. Vai clicar aqui em instalar. Você vai clicar em terminar. Você que é novo, está chegando aqui, ele pode aparecer assim. Você vai colocar o seu nome de usuário e senha. Vai conectar-se no Aweb. Vou mostrar aqui, ó. Daqui a pouco eu volto. Conectando agora. Eu estou conectando o nome. Pronto. Ele vai pedir pra você fazer o tutorial. Acabei de receber compra. Comissões, ó. Comissões do nível 4. De compras. Ok, pessoal. Então fica aí, meu grande abraço. Fui, fui.